E eu quero convidar aqui o palco para nos acompanhar Oswaldo Fioravante, por favor Elegância é outra coisa, né gente? Uma pegada do moço Menina que faz chover No meio choveu demais Mal tempo não tem cura, cura, cura E mais, mas Deus fez a semente Nem erva não leva Nem erva Não leva Menina que faz chover Mania que deixa chover De medo eu não saio mais De mim nem fiz saber Menina que faz chover O amor é rosa Lá vem frio Que nem viu Lá vem frio Que nem viu Essa menina endoitou Endoitou, endoitou Essa menina endoitou E vou pra nunca mais Menina que faz chover Menina que faz chover Pensei Pensei Nunca mais Nem tanto Eu sei Saber que louco é bom Demais Viver Viver é todo dia Bem cedo E certo Que é certo Viver bem Viver bem E doi 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 E doi